Nessa sequência de vídeo nós vamos aprender sobre o conceito de monóides, que é uma estrutura algébrica que contém um operador binário, que combinam dois elementos e um elemento neutro. E a gente vai ver como isso consegue, nos permite generalizar o conceito de fold para várias outras estruturas através da classe de tipos foldable. Na álgebra homonóide, ele é um conjunto de valores associados a um operador binário associativo e que contém um elemento identidade. Então a gente pode representar assim uma tripla, um conjunto de valores v, um operador associativo e um elemento identidade, um elemento neutro. Vamos chamar de E, por enquanto. Então, um exemplo de monóides são os valores inteiros, com o operador de soma e o elemento neutro zero. Ou também os inteiros, com a multiplicação e o elemento neutro um. Outro exemplo seria a string, com o operador de concatenação e a string vazia como elemento neutro. Ele deve possuir duas propriedades. Então, uma delas é que o operador é associativo. Então, se eu primeiro aplicar o operador em A e B e depois o resultado em C, tem que dar o mesmo resultado se eu aplicar primeiro B e C e o resultado em A. Outra coisa é que o elemento neutro, então se eu aplico qualquer coisa, o elemento neutro tem que dar esse valor, tanto a esquerda como a direita. Em alguns casos, quando eu tenho um monóide comutativo, que não necessariamente é o caso de todos os monóides, eu tenho também que A aplicado com B tem que dar o mesmo resultado de B aplicado com A. Isso somente quando forem monóides comutativos. Como que a gente pode definir um monóide no Haskell? Então, no Haskell existe já a classe monóide. Então, vamos colocar aqui comentado, porque ela já existe, então eu não precisaria criar a classe monóide de um tipo A em que são implementados as funções mEmpit, que é o elemento neutro, mApend, que é o operador binário associativo, e mConcate, que tem uma implementação padrão, mConcate pega uma lista de As e retorna um A. Então, veja, o que o mConcate faz? Ele vai aplicando sucessivamente o operador binário em pares de elementos dessa lista, reduzindo até que ele tenha apenas um elemento. Que função que faz isso? Que a gente já viu em uma aula anterior. É o fold. Então, a gente pode colocar um fold R, por exemplo, mApend, mEmpit, né? Começa com o elemento neutro e aí vai aplicando o operador binário elemento até que só sobe um único valor. Como é que são as instâncias de monóide para o tipo lista, por exemplo, né? O tipo lista, ele é chamado de monóide livre porque ele obedece exatamente as propriedades de um monóide, mas nada além disso. Então, vou colocar aqui monóide livre. Colocando em português, né? Possui as propriedades de um monóide e nada além. Então, ele só tem as propriedades do monóide, não tem nenhuma propriedade extra. A gente vai ver um exemplo de monóide que não é livre. Então, nesse caso aqui, o elemento neutro é a lista vazia e o mApend, né? É o operador de concatenação de listas. Ele é associativo? Vamos ver. Se eu tenho a lista 1, 2 e eu vou concatenar com a lista 3 concatenada com 4, 5, 6. Ele vai dar a mesma coisa que se eu fizer 1, 2 concatenado com 3 e depois concatenado com 4, 5, 6. Vamos ver. 1, 2 A concatenação que está aqui entre parênteses vai gerar o 3, 4, 5, 6. E do outro lado eu já gero aqui 1, 2, 3 e concateno com 4, 5, 6. Próximo passo. Desse lado eu vou gerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do outro lado eu vou gerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, né? Então pronto, gerou o mesmo resultado. Quer dizer que ele não é uma prova, lógico, né? Apenas peguei um exemplo para mostrar. Mas é um indício que ele é associativo. E ele possui o elemento neutro. Vamos ver. 1, 2 concatenado com a lista vazia vai retornar 1, 2. Lista vazia concatenado com 1, 2 vai retornar 1, 2 também, né? Então, ótimo. A gente pode inclusive mandar executar aqui, né? Para ter certeza que vai ser esse o resultado. Então vamos ver aqui. 4, 5, 6 Ah, faltou colocar aqui para avaliar. Esse aqui e esse aqui. E pronto, né? Então, esses dois deram o mesmo resultado. Esse aqui o elemento neutro sumiu, né? Então ficou só o que a gente estava concatenando com ele. E pronto. Veja que isso já é um exemplo de de monóide que não é comutativo, né? Porque se eu fizer isso daqui deixa eu colocar em outro se eu fizer isso daqui 1, 2 mais 3, 4 3, 4 concatenado com 1, 2 não vai dar o mesmo resultado, né? Um deu 1, 2, 3, 4 outro deu 3, 4, 1, 2 Então maravilha Vamos ver um outro exemplo de monóide que é o que representa o monóide dos inteiros com a soma Então a gente tem aqui deixa eu abrir outro bloco Então a gente tem um tipo chamado sum que pega um número, né? E simplesmente guarda esse número Isso aqui é só um tipo criado para indicar que o monóide que eu quero utilizar para esse tipo numérico é o monóide da soma e não do produto, né? Dado que os números possuem tanto monóide como soma e produto então eu tenho que ter uma forma para diferenciar entre eles E aí a instância de sum a eu tenho aqui o mempt é o sum 0 e o mapend é a soma, né? Esse sum a já pertence à classe de num então eu posso usar a soma dentro dele sem precisar fazer nenhuma captura do valor que está internamente no meu tipo, né? Não preciso tirar do envelope sum e vai funcionar normalmente Esse é um exemplo de monóide comutativo porque 1 mais 2 e 2 mais 1 resulta na mesma coisa Outro exemplo é o nosso maybe o nosso maybe ele possui uma instância de monóide caso o valor que ele esteja carregando também seja um monóide então a gente tem que colocar uma restrição de tipo então a gente fala se o tipo A for um monóide eu tenho uma instância de maybe A que é definido como mempt é o nothing faz todo sentido, né? E aí eu tenho o mapend que pega dois valores e vai fazer o seguinte caso o X ou o Y sejam nothing o nothing está agindo como elemento neutro ele vai ter que devolver o outro valor então podemos implementar como um pattern matching então se é nothing e Y devolve Y se é X e nothing retorna X agora quando eu tenho just X e just Y eu faço um just e veja que legal aqui, ó eu posso fazer o mapend de X e Y porque eu falei que o valor que está contido dentro do maybe é um monóide né? uma última coisa sobre o monóide é que ele também tem um operador que substitui o mapend então eu tenho que o mapend é igual a esse operador aqui que é como se fosse operador binário de concatenação do monóide então a gente pode usar isso daqui no lugar do mapend como se fosse um operador mais, menos, vezes, né? que vai funcionar normalmente podemos até testar aqui se não tem que importar nada um, dois, três quatro, cinco pronto agora vamos falar sobre uma outra classe que é a chamada foldable que está diretamente relacionada aos monóides então qual que é a importância de um monóide? a importância está nessa generalização de como combinar uma lista de valores de um tipo que pertence à classe do monóide então é um é uma operação muito comum essa de eu receber uma lista de valores que são monóides e eu quero reduzir essa lista para um elemento só que é o processo de fold aproveitando que eles são monóides então vamos ver aqui o que a gente pode fazer a ideia é que eu tenho uma função fold que sabendo que o elemento contido na lista é um monóide ele vai fazer a operação de fold para mim sem eu ter que fazer qualquer coisa né então basicamente o fold se eu for implementar de forma recursiva ele fala o seguinte o fold de uma lista vazia é o emiente que vai ser o elemento neutro né fold de uma lista que tem um elemento é o x mapend fold de xs e aqui o hlink já pesca né o que a gente está fazendo aqui olha só isso é o fold r né então é a mesma coisa o fold e o fold r só que ele tira aproveito que o elemento é da classe monóide então eu já posso especificar qual que é o operador binário e qual que é o elemento neutro né então isso aqui pode se tornar isso aqui né eu posso inclusive tirar o xs daqui que também vai funcionar né e veja que aqui também ele fala olha porque que você não usa o mconcat né e realmente o mconcat é o fold é o fold que a gente procura mas então por que que foi criado esse classe foldable né é porque o mconcat está definido para uma lista mas não necessariamente eu quero fazer um fold em uma lista eu posso querer fazer um fold por exemplo em uma árvore né tem alguma coisa que me impeça de fazer isso ou não contanto que eu consiga percorrer todos os elementos da minha árvore então eu eu poderia usar um fold também para a árvore é para isso então foi criada essa classe foldable né que fala todas as estruturas que podem ser dobradas então vamos ver como a gente faria aqui para uma árvore eu tenho o caso em que eu estou no nó folha aqui é uma árvore que tem é uma árvore um pouquinho diferente do que a gente viu até então que ela tem elementos somente no nó folha mas o processo para qualquer outro tipo de árvore é bem similar então se eu cheguei no nó folha eu devolvo o elemento que tem ali dentro se eu estou num ramo que está com um um ramo à esquerda e um ramo à direita eu aplico o fold recursivamente à esquerda uso o operador do monóide e faço o fold recursivamente à direita não reclamou de mais nada funcionou e aqui ele vai percorrer toda a árvore em busca de todos os elementos para fazer o fold então a gente pode criar agora a classe dos foldable então eu vou deixar isso aqui comentado então eu tenho class foldable de um tipo t em que eu tenho o seguinte veja que esse tipo t ele necessariamente é um tipo paramétrico né é uma árvore uma lista uma matriz então é um tipo que espera um outro tipo como parâmetro e a gente vai ver o que acontece aqui na assinatura da nossa função então a função fold ela fala que existe um tipo a que é um monóide então dado um tipo a monóide eu tenho uma função que pega um t de a então veja o t é um tipo paramétrico é um t de a e devolve um a pode ser uma lista de a pode ser uma árvore de a né então qualquer coisa que qualquer tipo que receba um parâmetro pode ser um maybe a porque não né só tem um elemento no maybe ou nenhum mas tem alguma coisa que a gente poderia pensar em dobrar então qualquer tipo paramétrico que permita fazer um um fold né eu chamo um tipo t e aqui eu faço um t de a eu tenho também o fold map que ele fala o seguinte olha agora dado um tipo b que é um monóide e dado uma função que converte um tipo a para um tipo b e o tipo t de a né então um valor do tipo t de a uma lista de a uma árvore de a eu devolvo um b o que que esse fold map faz bom digamos que eu tenha uma lista de valores de um tipo que não é um monóide ele primeiro aplica uma função que converte esse tipo para um monóide e aí depois ele aplica o fold né por isso que é fold map ele faz um map seguido de fold e aqui ele também especifica o nosso fold r fold l né que veja não necessariamente precisa de um monóide é a assinatura que a gente conhece só que aqui ao invés de lista eu tenho um t de a porque aí agora eu quero uma coisa mais genérica né então não é necessariamente só para lista para lista e para outras coisas que eu posso percorrer e pegar coletar elementos então aqui é aquela a própria assinatura que a gente já viu anteriormente então vamos lembrar de novo os tipos são e tem outro tipo chamado prod product eu estou deixando tudo em comentário porque eles na verdade já existem né então eu não quero criar um conflito e digamos que eles já pertencem a uma classe numérica então eu posso usar mais menos vezes com ele né e aí eu quero então criar uma instância qual que é a instância do monóide para o tipo são bom primeiro que o tipo são por precisar fazer soma no caso aqui soma né eu tenho que garantir que o a contido dentro dele é um número então caso eu tenho um a que é um tipo numérico monóide de sun de a é definido como o m empty ao são zero e o m apende de x y x mais y né soma os dois valores se eu não quiser instanciar classes num para o tipo sun eu teria que fazer uma coisa desse tipo aqui x mais y e o product né product é a mesma coisa vamos colocar aqui deixa eu colocar um fecha comentário para ele parar de reclamar product é a mesma coisa só que obviamente o elemento neutro vai para 1 e a operação que eu faço virou de multiplicação né a partir desse momento eu posso usar por exemplo o fold map né para fazer por exemplo a somatória de uma lista vamos ver se eu não preciso importar nada senão eu já importo o que precisa aqui tá então eu preciso importar data monóide pronto deixa eu ajeitar aqui e da mesma forma eu posso fazer então a produtória de uma lista usando o fold map product né e eu tenho aqui o produto bom se a gente definir a instância de foldable para o tipo tri eu posso fazer a mesma coisa com uma árvore então a minha somatória minha produtória não muda né vamos ver como a gente consegue fazer isso eu vou trazer a nossa definição de árvore para cá então vamos criar aqui tem que trazer também instância de monóide bom vou criar aqui uma instância de monóide para mesmo coisa aqui de lista eu preciso falar aqui meu tipo é monóide leaf a m apente leaf b leaf a vou usar o operador para ficar mais fácil aqui na verdade eu nem preciso criar um operador no bom então vamos criar a instância de foldable né instância foldable tree onde vamos especificar o fold vamos lá vamos pegar aqui o tipo de fold foldable então eu tenho que criar essas duas funções aqui fold que pega uma árvore de A e retorna um A e foldmap que pega uma função né que converte a minha árvore os elementos da minha árvore em um monóide e aí aplico o fold então fold basicamente vai receber uma árvore pode ser que receba um lift A nesse caso retorna o A e pode ser que receba um node LR né o elemento da esquerda e o elemento da direita nesse caso eu posso fazer o seguinte fold L operador do monóide fold fold R pronto o fold map além disso vai receber uma função F né e basicamente eu só faço a mesma coisa só que eu aplico a função o meu elemento para poder converter ele para um monóide né e o resto fica exatamente igual então fold map FL fold app FR pronto deixa eu apagar essas assinaturas daqui tem um espaço extra aqui aqui ele fala que fold não é um método visível de foldable porque a gente não precisa definir o fold a gente basta definir o fold map e o resto ele já sabe né então vamos lá agora vamos testar aqui a nossa árvore vamos criar uma árvore T que tem node node vamos deixar ele bonitinho aqui para a gente se localizar leaf 1 leaf 2 e um outro node vamos colocar leaf 3 e leaf 4 pronto o que a gente quer aqui é testar se o fold map funciona também para essa árvore né então vamos fazer a somatória e a produtória o primeiro deu 10 né vamos ver 1 mais 2 3 mais 3 6 mais 4 10 e o outro deu 24 4 vezes 3 12 vezes 2 24 pronto funciona então basta a gente implementar o fold map para para o nosso tipo paramétrico e dessa forma eu já tenho funções genéricas que já funcionam para ele a classe fold tem implementação padrão de várias funções por exemplo node que verifica se o o nosso tipo não contém nenhum elemento está vazio length para ver o tamanho do elemento element porque lembra que esses daqui são todos funções que a gente pode implementar em função de fold né tudo que a gente puder implementar em função de fold ele já pode ser automatizado a gente pode ganhar de graça ao criar uma instância para foldable então sum product to list que converte um tipo paramétrico para lista né então legal né então veja que tudo isso aqui e mais alguns tem uma implementação padrão para a gente é qual que é a importância dessas coisas né então tem tem uma aplicação prática que está muito na moda que é big data né que essencialmente usa uma técnica chamada map reduce um modelo né de programação que distribui os seus elementos de forma estruturada por vários computadores para fazer um processamento que é generalizado por um map e um reduce que o reduce é o fold né então basicamente ele pega os elementos espalha pelos computadores ou eles já estão espalhados e você só manda o que você quer aplicar aplica um map nesses elementos transformando eles num tipo que é um monóide e em seguida ele faz o processamento em paralelo fazendo a redução desse conjunto de elementos com folds em cada uma das máquinas locais para depois juntar tudo numa máquina só vamos fazer um pequeno exercício aqui para a gente verificar o poder do fold de fold map vamos criar aqui um vamos criar aqui a implementação padrão do to list né o to list pega um tipo t que é um foldable e dado um t de a ele retorna uma lista de a então basicamente o que eu quero fazer é converter o o meu a minha a minha estrutura né para uma lista a gente chama também de flatten né que a gente pega uma estrutura complexa num linear e transforma numa estrutura linear que é uma lista vamos chamar aquele de to list linha né para não confundir com to list oficial então basicamente a gente pode implementar isso através de um fold map né então como que a gente faz fold map pega um elemento x da minha estrutura porque ele vai percorrer todos os elementos e converte numa lista né e aí ele durante o processo de fold ele vai concatenar essa lista de elementos únicos né singletons que a gente chama elemento único formando a lista final então se a gente colocar aqui um to list linha da nossa árvore t a gente vai ter a lista 1, 2, 3, 4 né pronto vamos ver mais um exemplo aqui aqui só por curiosidade né ele está falando que eu posso simplificar isso numa notação né desse jeito aqui ó pronto que simplesmente faz o cons do parâmetro com uma lista vazia é a mesma coisa vamos pensar agora na função average que calcula a média de elementos de uma lista vamos colocar para inteiros só para exemplificar então basicamente na verdade vamos colocar um double né porque eu tenho uma divisão aqui que não necessariamente é um inteiro tá então basicamente ele faz o seguinte olha somatória dessa lista dividido pelo comprimento dessa lista é o comprimento ele retorna um inteiro eu tenho que colocar um from integral que converte isso para um ponto flutuante aqui eu tenho que colocar um outro parênteses e aqui faltou o operador de composição de função pronto então a gente tem essa função né a gente vai esse to list daqui como que eu posso generalizar para qualquer tipo foldable né então digamos que eu quero fazer isso para dado um foldable t para um t de double o que que eu posso fazer aqui bom o próprio sum ele já é para já serve para um tipo foldable o length também então na verdade eu não preciso nem fazer nada eu só faço isso daqui e vamos testar com a nossa árvore vamos ver aqui aqui minha árvore é uma árvore de inteiros né deixa eu mudar o tipo dela vamos colocar aqui um tree double pronto pronto e aí dá a resposta que a média é 2,5 então aqui a gente consegue perceber que a importância do fold é tão importante que criaram uma classe específica para ele no próximo vídeo a gente vai ir um pouquinho além e criar um tipo chamado fold e vamos ver quais são as vantagens dele a gente e a gente vai a gente vai a gente vai